Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão. Hoje a gente vai falar das últimas etapas do Superbike, da quinta e da sexta. O autódromo Ayrton Senna em Curitiba ficou pequeno para a quinta etapa do Superbike Brasil. E esta etapa teve constantes trocas de posições. Diego Faustino, que é de Londrina, foi um dos grandes destaques desta edição. Conseguiu um ótimo desempenho na largada, mantendo uma briga intensa com o chará argentino Diego Pierluigi. Eric Granado não largou muito bem e chegou a cair para a quarta posição durante a corrida. Mas depois de encarar a disputa intensa, principalmente nas últimas voltas, venceu pela terceira vez a prova da categoria principal deste ano. Por conta de uma fratura na clavícula sofrida nos treinos, o nosso piloto Cachorrão não participou dessa etapa. Foi uma etapa onde o Cachorrão sofreu uma queda nos treinos preparatórios na cidade de Londrina. E acabou necessitando de uma intervenção médica na clavícula. Eu não entro em muitos detalhes do meu acidente e como foi e como deixou de ser, porque não é um negócio muito legal, muito tranquilo. Todo o procedimento foi muito rápido. A sequela desapareceu em menos de 15 dias e eu já estava pilotando. E o Cachorrão tem se sentido muito à vontade, pós-lesão, está ainda fazendo fisioterapia. Nessa situação aqui foi do lado esquerdo. O Cachorrão já tem uma fratura de 2011 do lado direito. Então agora ficou tudo equilibrado. A sexta etapa do Superbike foi realizada em Curitiba e teve rodada dupla, o que dá ainda mais importância para o campeonato, colocando mais pontos em jogo. Eric Granado teve o domínio nas duas rodadas. Depois de disparar, melhorando o tempo a cada volta, ele viu o Diego Pierluidi brigar por diversas vezes com o Alex Barros pela segunda posição. O resultado das duas provas colaborou para que Eric reconquistasse a liderança no campeonato. O nosso piloto Cachorrão voltou para a sexta etapa, ainda se recuperando da fratura. Essa prova de Curitiba, por sinal, foi muito agradável. Não senti dor nenhuma. Era um pós-operatório com quase 12, 13 dias só de pós-operatório. Mas mesmo assim eu consegui fazer com que a moto entrasse nas curvas da forma que eu gostaria, acelerar, me divertir, que é o mais importante. Para quem não ia nem participar da sexta etapa em Curitiba, esses resultados pouco importam. Mas o Cachorrão chegou na oitava posição na primeira corrida e, como era uma rodada dupla, Goiânia e Curitiba, o Cachorrão chegou em décimo na segunda, porque ele errou numa curva. Ela passou reto na brita e demorou para voltar e acabou em décimo nessa corrida. A sétima etapa vai ser em Goiânia. Está tudo desenrolando de uma forma muito boa. A moto do Cachorrão está especialmente preparada. A do Eric Granado, também do Diego Falsino. A equipe Honda vem com toda a força. É isso aí, galera. Ó, acompanhando o Cachorrão no YouTube, acompanhando o Cachorrão nas mídias sociais aí, que a gente vai estar passando tudo do que acontece no mundo da moto velocidade, hein? É isso aí, galera. Vai, 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 vai.